Vira e mexe, a gente encontra conzinho perdido por aí, ninhadas inteiras de gatinhos e a maioria de nós sabe como resgatar e ajudar até que sejam adotados por uma nova família. No entanto, quando a situação envolve pássaros, muita gente não sabe como proceder. Sendo assim, chegou a hora de aprender o que fazer quando encontrar um filhotinho de ave que caiu do ninho. Mas antes, já deixa o like no vídeo. O seu like é muito importante e ajuda muito o nosso canal. Os pais e o ninho. Quando um pássaro é encontrado, devemos primeiro ver se os pais estão por perto e se é possível devolver o bichinho imediatamente ao ninho, se este ainda estiver íntegro. Sabiá e Bentivy são espécies de aves que costumam se preocupar com sua prole, cercando os filhotes e os alimentando mesmo quando estão caídos no chão. É natural que por instinto, pensemos em devolver a pequena ave ao conforto do seu ninho. No entanto, nem sempre essa é a melhor alternativa. O ninho deve estar em lugar seguro, pois do contrário, torna a possibilidade de nova queda dos filhotes. Caso os pais não retornem, o mais adequado é cuidar em casa. Se constatar que não há sinal dos pais do pequeno ser de penas, você pode e até deve encaminhar a ave a algum órgão competente. As instituições que estão habilitadas para receber estes animais são os de cada município, divididos em centro de triagem de animais silvestres, setas, ou em centro de reabilitação de animais silvestres, crás. O primeiro passo ao se deparar com um passarinho caído no chão é prestar socorro. Depois, você pode ligar para a prefeitura da sua cidade e descobrir quem são os responsáveis por reabilitar estas aves e devolvê-las ao seu habitat. Porém, você pode encontrar o animal em cenários diferentes. Achei um passarinho. O que fazer? Antes de tudo, se você achou o filhote caído no chão, o primeiro passo é observar a situação. Ele está machucado. Se sim, a melhor decisão é levá-lo para casa e procurar um órgão de reabilitação de aves para auxiliar o bichinho. O filhote de passarinho caiu do ninho. Se encontrar o animal piando e sem lesões, verifique se a casinha dele não está nas árvores próximas. Caso sim, coloque o bichinho novamente no ninho. Talvez ele estivesse aprendendo a voar e acabou no chão. Pode ser que você não localize a casa do passarinho resgatado, mas preste atenção se a mãe não está por perto. Provavelmente a fêmea estará vocalizando e voando ao redor. Nesta situação, tente arrumar uma caixa com furos e não tão alta para pendurar em uma árvore próxima. Por exemplo, como cuidar de um passarinho que caiu do ninho. Um passarinho resgatado precisa de cuidados, tanto para se sentir protegido como para voltar a voar assim que possível. Diversas instituições trabalham reabilitando animais machucados. A recomendação é você procurar a presente na sua cidade. De qualquer forma, é bom saber como alimentar um passarinho filhote, visto que estes animais precisam comer várias vezes ao dia. Uma seringa sem agulha serve de apoio para dar comida ao bichinho, de preferência uma papinha própria para filhotes. Talvez ele não abra o bico de primeira. Tenha paciência e não desista. Assim que ele perceber que será alimentado, vai se tornar menos medroso e desconfiado. O que dá para um passarinho resgatado comer? As aves não comem a mesma coisa. Dependendo da espécie, a alimentação muda. Um bentiví come pequenos insetos e frutas, a rolinha, grãos, o sabiá, frutas e grãos, as pombinhas, sementes e frutas. Por exemplo, é importante saber qual a espécie do passarinho resgatado. Se o animal for bem pequeno, um filhote sem penas, dê papinha específica para aves até entrar em contato com um órgão responsável. Uma dica bacana para tentar identificar o que o pássaro come é olhar o bico. Aves que se alimentam de insetos possuem o bico fino, alongado e reto. Já o membro curto e arredondado é comum em aves que comem grãos. Você deve alimentar o bichinho de acordo com a vontade do mesmo. No momento que ele não quiser mais, vai parar de abrir o bico e talvez feche os olhos, de forma calma. Por fim, não se esqueça de procurar um profissional capacitado para ajudar um passarinho resgatado. A sua ajuda inicial é fundamental, mas um especialista sabe diagnosticar a ave da forma correta. Deixe seu like e inscreva-se no canal. O seu apoio é muito importante e ajuda muito o nosso trabalho.